Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês como você gravar a tela do seu Motorola Moto G9 Power sem nenhum aplicativo, certo pessoal? Você não vai utilizar nenhum gravador. Inclusive, eu tenho aqui um aplicativo de gravação, certo? Que eu gravo aqui a tela do meu expositivo, mas você consegue gravar sem baixar nenhum aplicativo. Apenas usando aí um app que já vem como nativo aqui no sistema do seu aparelho. Então, vamos utilizar ele para fazer esse procedimento, beleza? Então, vamos lá. Bom galera, pra você encontrar e gravar a tela com esse aplicativo nativo do seu Moto G9 Power, basta você descer aqui a barra de notificações, certo? Desce aqui, opa, puxa pro lado. E você procura, galera, se tanto nessa telinha aqui, como na segunda, se tem gravação de tela, certo? Um ícone aí de gravação de tela, no caso está aqui, certo? Gravação de tela, beleza? É esse aplicativo aqui que você pode estar utilizando para gravar a tela do seu smartphone. Caso ele não apareça aqui, e nem na primeira janela, nem aqui também não apareça, você vai clicar aqui, ó, nesse lápis, você dá um clique, nesse lápis aqui, ó. E aqui, pessoal, mais para baixo, ó, a partir daqui para baixo, aparece aí os ícones que estão inativos na barra de notificações. Então, se o gravador de tela estiver aqui embaixo, ó, é por isso que ele não aparece lá para você visualizar e conseguir clicar para você gravar. Então, se ele estiver aqui, pessoal, ó, nesses ícones desativados, você vai pegar e subir e colocar ele aqui em cima, certo? Um exemplo, ó, vamos supor que é o tema escuro, o gravador de tela. Eu seguro e coloco aqui em cima, certo? Quando você voltar, né, voltar aqui, ó, já vai estar lá o ícone que não está aparecendo, certo? Beleza? Enfim, galera, colocou aí o gravador de tela, caso ele não estava ou já estava, vamos aprender agora como mexer nele. Você segura em cima, ele abre essa tela, aqui você tem algumas configurações, se você quer gravar em 700, aqui em tamanho grande ou pequeno, e aqui a resolução, 720 ou 1080. Aqui é para exibir o toque do dedo na tela, certo? Você pode ativar ou não, beleza? E pronto, pessoal, feito essa configuração aqui, você já pode estar usando o gravador de tela. É só agora dar um clique em cima dele, só um clique, aparece essa mensagem aqui, você vai clicar em iniciar, e pronto, pessoal, ele já inicia, ó, em 3, 2, 1, a gravação. Certo? Ele já está gravando aqui, beleza? Você pode clicar na setinha, que tem algumas opções, ó, tem opções de vídeo, né? Você, ali, diz, é, estava para não mostrar o vídeo aqui, ó, da câmera, certo? Aí eu cliquei para mostrar, ó, lá, ó. Agora ele mostra, né? Você pode tanto gravar a tela ao mesmo tempo, como gravar o seu rosto, certo? Bem interessante. Como também, pessoal, vou desligar aqui, ó, aqui tem o áudio, ó, o áudio está desligado, é no mudo. Temos aqui o som do sistema, microfone, né? Som do sistema, temos somente o som do sistema, microfone, e temos somente o microfone, certo, pessoal? Essa aqui é a que eu uso mais, somente o microfone, beleza? E o que você falar, ele capta aqui, né, tanto o seu áudio como o vídeo, beleza? Para você parar a gravação, é só clicar aqui, ó, no botãozinho vermelho. E aí, pessoal, ele já é para a gravação e salva na sua galeria. Pronto, ó, está aqui. Eu vou dar um clique dessa vez, me ver. E olha só, está aí a gravação, certo, pessoal? Ó, funcionando perfeitamente. Olha só. O interessante é que ele não mostra, né, aquele copiú que fica ali no canto da gravação, certo? Olha lá, quando eu ativei meu rosto, né, o áudio também pode aumentar aquele tamanho ali, certo? Olha aí, galera, bem interessante. Ele não está saindo minha voz, né? Eu não ativei o microfone aqui agora, deixa eu ver. Seu áudio com o vídeo. A parte que eu ativei o microfone. Para você parar a gravação, é só clicar aqui, ó. Beleza, galera? É basicamente isso o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. E até mais. Tchau, tchau.